Olha o que a Tati escreve, manda pra mim, ó, ano novo vou parar de beber, aí o cara fala pra ele, vou parar de comer carne, do que você vai parar, o cara escreve, de andar com vocês, isso que a Tati me manda. Precisa dar balanço, Maurício, hoje, Maurício, nós vamos fazer algo bem diferente, como é a bioimpedância de um atleta na última semana de preparação, percentual de gordura, concentração de massa muscular, nível de retenção de água, taxa de metabolismo basal, qual a taxa de metabolismo basal de uma criança desse tamanho aqui, ó, qual a taxa de metabolismo basal de um atleta wellness, como a Juliana Pops, como está o percentual de gordura do gnomo, nosso garoto de 19 anos de idade que está na pele, hoje, Felipe Linares, treinador e avaliador físico, vai avaliar esses atletas, e vocês vão ter a curiosidade e o aprendizado de entender as diferenças entre os físicos, os suportes físicos e a categoria. Paulo, já fez bioimpedância alguma vez? Nunca. Sabe o que vai ser interessante você realizar esse exame? Você vai descobrir a sua taxa de metabolismo basal. Muito interessante. A taxa de metabolismo basal norteia todo o seu físico, porque dali você vai saber quantas calorias você gasta parado. Amanhã, se você quiser realizar uma dieta de pré-contest, você sabe que déficit calórico vai ser a atividade física mais seu basal. Os nutricionistas, né, filho, costumam fazer uma dieta de acordo com a sua taxa de metabolismo basal, e deixar o déficit com a atividade física. Principalmente você que é um atleta, que consome muitas calorias no treino. Sim. Tudo varia de acordo com a sua taxa metabólica basal, igual o Cariani falou. Se sua taxa metabólica basal já é elevada, o seu treino tende a ter um gasto calórico também mais elevado. Então a gente tem que pensar nisso. Quanto maior é o basal, maior também é o gasto na atividade física e no dia a dia. Por isso que a gente tem que saber certinho para calcular e você entrar em déficit ou em superávit de acordo com o seu objetivo. Também tem diferença entre atletas pesados e mais leve a quantidade de massa muscular, né? Total. Quanto mais massa muscular, mais energia, maior o gasto calórico também, né? Sim, total. Tanto para se manter quanto no treino, acredito também, né? Você vai se impressionar com a sua taxa de metabolismo basal. Eu acho que vai ser muito interessante para me nortear nos cuttings, mas no off também, né? No off também. No off, claro. Para você não comer demais e nem comer de menos. De repente você vai descobrir que você está comendo 5 mil calorias, é pouco para um off. Vai que de repente sua taxa de metabolismo basal chega na casa dos 3 mil. Claro. Sim. A gente vai ver a taxa de metabolismo basal da PULPS, uma atleta wellness, bem definida, né? Ela tem uma definição muscular muito grande. E do Gnomo, que é um jovem atleta, vamos ver se a idade interfere nas condições de fisiologia do corpo. Vamos lá. Tira a camisa, você pode ficar com o short, pegando aquele beijadinho, tira o celular. A correntinha. O off, você quando criança, brincava na rua? Você lembra a sua altura que não? Comer mesmo. Só na rua. Só brincava na rua? Muito. Futebol, se esconder, se pegar, jogava taco. Você era uma criança magriceira ou gordinha? Muito, muito magra. Muito magra? Muito magra. Eu quando comecei a treinar com 17 para 18, eu pesava 66 quilos. Que? E eu comia de tudo, uaxinha e chiada, leite, nescau, pão, geleia. 60 e quanto? 66, quando eu comecei a treinar. E você tem quanto de altura? 1,75. Caramba, 66 quilos, cara. Eu cheguei a 121 no off, mas eu nunca fiz um off muito pesado. Porque há anos já eu como muito limpo. E come pouco. É, e como pouco. Você não é bom de apetite, né? Não. Até porque eu optava por alimentos mais integrais, em off. Porque eu também não tinha o objetivo de crescer tanto. Mas hoje, como a minha visão está mudando e tal, já sei a importância de comer alimentos mais densos, em carboidratos e calorias. E com índice glicêmico mais alto, também para ter a digestão mais rápida e esvaziar o trato gastro-dipressional mais rápido para poder se alimentar mais. Até porque se ele comer muito alimento que seja integral, vai passar, vai estourar a quantidade de fibra que você pode ingerir do dia a dia. Ah, ele perde tudo isso. Acaba eliminando isso nas festas. Isso que ele falou que ele nunca quis ser grande. Eu nunca quis ser grande, mas nunca quis puxar o extremo, extremo, extremo. O Bob nunca quis ser grande e chegou em 121 quilos. Se ele quisesse ser grande, como é que ia ser a história? Ele cresceu em 121 quilos. Ele chegou em 121 quilos comendo alimentos integrais. Imagina fazendo um off pesado. Você tem essa curiosidade para saber qual o seu limite? É louco para começar o projeto, para evoluir um monte. Já tenho noção dos meus pontos fracos, a minha visão mudou muito aqui na casa, conversando com vocês, com o Jorlã, porque às vezes eu estou quietinho, mas eu estou escutando. Eu estou absorvendo todas essas informações. Eu já sei os pontos onde eu tenho que melhorar, eu sei os exercícios que eu tenho que fazer, eu sei a consistência. Por exemplo, antes eu não fazia aeróbio quando eu estava em off. Ah, não precisa. Mas hoje eu sei a importância também de manter o meu metabolismo mais acelerado, até para eu conseguir... Aumentar a sua fome. Isso, aumentar a minha fome, conseguir ingerir mais. E eu estou ansioso. Antes assim, eu ia comer um pão, às vezes eu operava pão integral. Raramente operava uma massa, mas eu operava massa integral. Quando eu comia arroz, era parborizado, nunca branco. Comecei a comer aqui. Então, assim, sempre optei por alimentos mais integrais, assim, com mais fibras. Você acabava seguindo mais uma linha saúde e qualidade de vida do que performance. E hoje você descobriu que você é uma máquina de músculos. E que, às vezes, uma máquina como você necessita de alguns alimentos mais, vamos dizer assim, simples e com um índice glicêmico mais alto, para que o seu combustível seja mais rápido e a sua absorção seja maior, né? Porque, às vezes, o que que acontecia? Já tentei fazer off, mas eu comia, assim, no máximo 250 a 300. Não conseguia fazer todas as refeições com 300 gramas de alimento fonte de carboidrato e mais 200 gramas de alimento fonte de proteína. Somando um total de um prato de 500 gramas. Eu não conseguia fazer 5. Então, eu entrecalava a refeição sólida e líquida. Daí com whey, aveia, banana e tal. Mas, eu nunca consegui comer muito também, acho que por causa disso. Tinha vezes que eu ficava 50 minutos com o prato, empurrando. Aí, passava lá 2 horas e meia, 3 horas. O horário de me alimentar, de novo, eu ainda estava cheio. Às vezes, eu esquentava o prato, eu botava na mesa, eu sentia o cheiro e me repunava. Então, também pelo fato de ser alimentos mais integrais e ter uma digestibilidade mais lenta, né? Ju, você literalmente radicalizou a mudança do seu físico. Você era uma moça extremamente musculosa. Principalmente, de membros inferiores. Você amou a vida inteira treinar pesado. E nunca teve muita ambição de subir um palco, não é verdade? Não é verdade, nunca. Há uns 2 anos, eu diria, que eu estava, na verdade, em pensamento em ser uma wellness. Que é a categoria que eu me apaixonei. Por ver as moças da internet, eu falei, ah, se eu for competir um dia, eu iria na wellness. Só que eu não sabia o tanto que eu tinha que mudar pra me encaixar na wellness. Como era a tua realidade, na época que você era uma marombeira de carga? Por exemplo, um agachamento livre. Qual era o seu limite no agachamento livre? Já cheguei a pegar 160 quilos só de anilha. 80 quilos de cada lado. Mas eu nunca fiz com esse agachamento. Eu acho que se eu fiz, eu fiz na época quando eu era muito jovem. Fora barra aqui, era olímpica. Fora barra olímpica. Isso. Consegui fazer o máximo 5 repetições. Não, não vai dar choque de novo. Vai dar choque, hein, mãe? E o choque é... Você não tem pina desse lado? Não, não. Certeza? Absoluto. Mas a sua gestão calorica era alta ou era baixa? Olha, eu já cheguei a comer 200 gramas de carbo de arroz, por exemplo, quando era a refeição de arroz. Mingau, 45 de aveia no café. Panqueca, 45 gramas de aveia na panqueca. Mas de arroz eu já cheguei a comer 200 de carboidrato. Em quantas refeições? Umas três, pelo menos. Não era muito. Não era muito. Caramba, a sua dieta... Olha que interessante, gente. A dieta da Ju era uma dieta já de um atleta wellness. A construção da massa muscular dela veio muito mais de um treino fora do padrão da categoria do que de uma dieta fora do padrão da categoria. Interessante, né, filho? Interessante. Ela não comia muito. 3 de 200 de arroz com 45 gramas de aveia. Pra uma mulher que agachava com 70, 80 quilos de cada lado, não é muita comida. Não, não comia muito. O pessoal olhava a minha marmitinha, só isso que você come na academia, né? A minha marmitinha pequena é só. Aí o pessoal, ué, tipo, olhava o meu tamanho e olhava a marmitinha, né? Ué, o que que tá acontecendo? Então podemos dizer que você tem uma genética muito boa pra construir músculo. Porque comendo pouco você crescia. Em 3 meses de academia o pessoal, na época, né, eu tinha 16 anos, achava que eu tomava já alguma coisa. Inclusive ficaram, até minha professora me chamou na sala dele, na época, na academia. Não fazia nenhum ano de treino pra perguntar porque o pessoal da academia comentava se eu tomava alguma coisa ali, se eu não trabalhava. Como que eu ia tomar alguma coisa? Eu nem sabia do que que ele tava falando. 3 meses de academia? Você já achou um corpo totalmente transformado? Ah, sim. Agora eu tenho me perguntado assim, rapidinho. Que interessante, né? Genética abençoada. E hoje, o seu treino tá muito diferente, né? Totalmente diferente. O que que você treina hoje tirando nada? Tirando cardio, vai? Só glúteo pesado. Só glúteo? E é tão meio fácil, pelo menos 3 vezes por semana. Como é que você mantém a densidade da tua perna, já que você não pode treinar perna pesada, porque você está catabolizando sua perna pra entrar no padrão da Wellness? Olha, eu não tô treinando pernas, já faz um tempão. Só depois da segunda competição, que foi no janeiro, que eu dei estímulo pra minha perna, mas sem carga, bem levinho, só pra manter, pra não ficar... Porque eu também não posso deixar de treinar. Mas fiquei um mês sem treinar perna, depois eu dei estímulo, não tô treinando mais perna. E quando eu treino glúteo, eu faço alguns exercícios de glúteo que automaticamente vai pegar meu quadríceps. Então eu acabo também jogando a força mais, dependendo do exercício no glúteo. Eu nunca tento, não consigo, na verdade eu não tô jogando pro quadríceps. Dependendo, se eu for fazer sumô, eu conseguiria jogar um pouco pro quadríceps. Eu acabo jogando pro glúteo, que é onde é o foco, é ali. Minha perna não tem necessidade. Entendi. Vamos dar uma olhada nos números do Inôme? Assustado do meu irmão. Vamos lá. Tá seco demais. Tá seco, né? Vocês não têm medo de choque, né? Não, é um choque dele. Próximo, olha que interessante. Senta aqui, filho. Vamos olhar o nível que chega de qualidade em percentual de gordura e retenção um atleta na reta final. Bom, ó, vamos lá. Ele tá com 77 quilos de massa magra, que representa 94,8% do peso total dele. Ele tá com 4,2 de gordura só. Nossa, 4% de gordura, filho. 4,2 quilos. 5% de gordura. 5,2. 5,2, mano, é muito baixo. Tá seco demais. Seco demais. Seco demais. Retenção. Tá com um pouco de retenção. Porque ele tá na super hidratação. Quantos litros hoje? Hoje são 10 litros. 10 litros. Já tomei 6 litros. E veio da competição anterior, né? E depois você acaba tendo um rebotezinho, não tem jeito. Não, mas é muito da super hidratação. Hoje 10 litros d'água. Só que olha que interessante. Apesar de dar um volume de água muito grande, 62 litros, entre proporção água entre e água extra, ele tá com 65% de água ainda e 34% só de água extra. Ou seja, nada de retenção. É, ele tem uma quantidade de água muito grande, mas nada de água extra. Então, retenção que eu falo, aquela árvore que tá no interstício. E a camada pega o osco. Tá baixa. Cara, 5% de percentual de gordura, filho? É baixa. Eu tô seco, filho. Eu lembro quando a gente fez a primeira avaliação dele no off, acho que ele já tinha 11. Basal. 2.402 calorias. Caramba, filho. Você precisa de 2.500 calorias parado. O off vai ser pesado, hein? Vai ser mesmo? É, porque o off vai ter que ser pelo menos 5.000 calorias. Beleza. Vai comer pra caramba. Vai comer bastante. Eu tô ansioso pro off, filho. Eu só fiz duas. Pode fazer uma agora ou uma daqui a uma hora? Uma, uma, uma daqui a uma hora. Aí você vai treinar. Eu fui o último a fazer o off show. Mas você entendeu? Um, um e vou treinar. Olha que interessante, pessoal. Aqui, olha que interessante, pessoal. Aqui na Casa dos Campeões, a preocupação vai muito além com a performance dos atletas. Hoje, todos os atletas da Casa dos Campeões realizaram exames. Dentre eles, o Covid. Mas, além disso, outros exames que envolvem saúde do fígado, dos rins, saúde do seu sistema todo imunológico, sua saúde do perfil lipídico. Os atletas aqui têm um acompanhamento médico completo. E não é a primeira vez que faz exame. Já é a segunda, né, Bob? Segunda vez. Já é a segunda vez. Em três meses de projeto, dois exames já foram realizados. Essa é a preocupação que a Max Titânio tem com os nossos atletas. Você sabe que a sua altura é cravada? Um e 75. Meu Deus, cara. Quanto? Abaixou dois quilos de ontem e depois eu comecei a carimar. Comecei a carimar fólicos hoje. E cargou? Quanto está descendo? 106.8. Verdade, ele apareceu com um pratão de batata doce. Eu olhei assim, né? Eu sempre acabei de traver. E o Lerda em fecha, né? Não, foi dois, dois pratão, inclusive. Eu só queria batata doce, eu não queria um bolo de chocolate. Era só batata doce. 600 gramas de batata doce? 600 gramas de batata doce e 40, 50 de uva passa. Caramba. Estou com inveja, Jú? Quem, né? Quem não fica? Quem não fica no pre-contest? E na anterior, 400 gramas de arroz e 50 de uva passa. E na anterior, 300 gramas de banana e 150 gramas de aveia. É um monte de velho. Essa é a mais inveja de todas. Banana com aveia, né? E o whey? Coloca um top whey. Top whey chocolate. Eu vi. Eu estava comendo na hora, eu fiquei olhando lá, uma bacia assim, ó. Até o Pônei fez um mingauzinho pra mim, porque geralmente eu esmago a aveia e a banana sem água. Aí o Pônei fez um mingauzinho com água pra deixar mais molhadinho. Esmaguei a banana, botei o top whey chocolate. Nossa! Era tudo que eu precisava. O Bofo tá até comendo mais, né? Tá mais animado, né? Tá comendo mais. Quantas horas de treino você tá fazendo por semana, mais ou menos? Geralmente é uma hora e meia só de treino de musculação, né? Com cardio? É, depois eu tava fazendo cardio antes, né? Do primeiro campeonato, uma hora em jejum e uma hora pós-treino. Daí agora como eu vim em sequência de campeonato, tava com a pele mais fina e tinha que administrar o cansaço, eu tava só com uma hora em jejum. Pós-treino, daí ele tirou. Tá. E agora você fez bastante, né? É. Como eu tava zero carb, eu tava bem mal. Ontem até fui fazer um aeróbio na rua, eu tive que chamar o Uber, porque eu não ia chegar em casa. Que vez que você me botar? Eu tava lá no Habibs, nós tínhamos que chegar em casa. E eu não conhecia, eu tive que chamar o Uber. E olha como é interessante. Eu vou mostrar pra você o percentual de gordura. Eu vou falar pra você o porquê que a gente acha que ele ainda é mais seco do que o Grinomo. Ó. Você tem 99 quilos de massa magra. Meu Deus do céu. Entre osso e músculo você tem 99 quilos. Você tem 7 quilos de gordura. O que dá 6,6%. Você vê que ficou próximo do Grinomo. O Grinomo deu 5,2. Porém, ó, o Grinomo eu falei pra você, entre água e entre extra, o Grinomo tinha 65 pra 35, que já é bom. O dele é 70 pra 30. Ou seja, ele tem muito mais água dentro do músculo e quase nada de água extracelular. Mas tem motivo, né, Fih? Como você é caramba. Tem muito mais músculo. Isso aí. Tem muito mais estoque de micogênio. Então você vê que aparentemente ele parece mais seco. Por quê? A água fica no mesmo local da gordura. No interstício. Se você for pensar nessa proporção, 5% é bastante. 5% de água a mais dentro do músculo e menos fora do músculo, dá a sensação de ser muito mais seco. Na teoria, ele é mais seco do que o Grinomo, então. Porque a qualidade é água e gordura. Sim. Então o pobre é mais seco. É mais seco. Por isso que você vê ele é muito mais vascularizado. E uma pele mais fina. E uma pele mais fina. Você entendeu? Porque não é só gordura. Às vezes você fica batendo na gordura e a água. Até porque eu acho que ele deve ter gordura visceral, porque é um atleta que come muito. E o tamanho que ele tem, né? É um absurdo. Para mim, o bofe é o atleta mais seco da casa. Mais seco. Também acho. De longe mais seco. E outra coisa. Você nunca vai conseguir chegar num percentual tão baixo. Por quê? Porque para você se manter de pé, você demanda um gasto energético muito grande. Esse gasto também vem da gordura. Se você chegar a 4%, você não vive. Ele morre. Você entendeu? Eu tinha agora na reta final horas que eu estava bem no limite. Agora uma curiosidade. Qual é o basal desse gigante? 3.090 calorias. Mentira, velho. 3.100 calorias. É bastante. Ó, se você colocar com a atividade física que você faz hoje, você pode colocar que você deve ter um gasto calórico total de umas 4.500, 4.900 calorias. Tranquilo. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Tranquilo. Uma hora de cardio dele com uma hora de treino e uma hora e meia de treino. Uma hora de cardio para uma pessoa de 106 quilos, entendeu? Com 99 quilos de massa magra, toda a sua massa magra precisa de oxigenação. E essa oxigenação, consequentemente, gasta caloria. Ó, basal. Mais treino. Mais atividade diária. Mais atividade diária. Para um off-season. Cara, você vai ter que comer umas 7.000 calorias no off. Tranquilo. Olha... De comida limpa! Aquela vez que eu tentei fazer um offzinho que não tinha 4.000 calorias. Ha! Mas é porque depende da densidade calórica. Não, acredito. Agora, o que vai ter que ser? É arroz branco? É outra estratégia em quesito de alimentos, né? Sim. Escolha de alimentos, né? Não tem jeito. Você precisa colocar uma gordura um pouco maior. Principalmente de TCM, que vira energia também. Passa de amendoim, abacate, alho, alho. Não, e como carboidrato, aí ele tem que ir para o pão, o arroz branco, uva passa. Uva passa, ó. Shake líquido. Sim. Um copo de uva passa equivale a 500, 600 gramas de arroz. É muito interessante comer um copo de uva passa. Dexter Jackson fazia uma sólida, uma líquida. Uma sólida, uma líquida. Para preservar a linha de cintura. Ah, é. E isso é uma coisa que eu prezo muito. Porque quando eu começo a comer mais, é inevitável. Qualquer um. Ele aumenta. Então, uma coisa que eu quero preservar muito é a minha cintura. Antes eu não fazia. Eu comecei a fazer aqui na casa. Comecei a trabalhar o vato. Eu quero trabalhar o off-season inteiro. De repente, até usar alguma coisa para segurar um pouco. Quero ganhar volume, mas quero manter um pouco. E sabe onde você percebe bastante que ele não tem quase líquido extracelular? Pela perna. Que é o que a gente sempre fala. A perna é onde mais ele tem o líquido. Olha como é bem vascularizada a perna dele. Não sei o louco. O bofe é absurdo. O bofe é esquisito. O bofe é esquisito. Eu digo que a Ju vai surpreender você no basal. Eu acho que ela vai ter um basal alto. Pode. Porque ela tem uma maturidade muscular muito grande. Eu acho que o percentual de gordura dela vai ser baixo. Não, isso eu não tenho dúvida. Eu tenho comigo que a Ju, ela... Ela, no ano que vem, ela vai conquistar o profissional dela com muita facilidade na Wellness. Porque ela tem um potencial absurdo. É uma carinha também. Isso porque ela literalmente é uma estreante. Segundo campeonato da vida da Ju. Segundo campeonato? O Marcel Contest do Rio foi o segundo campeonato. Não é, Ju? Ela estreou ganhando. O cartel dela, duas competições. Duas vezes top 1 e duas vezes indo pro Verão. Tá bom, né? Nada mal. Não é ruim. Dá pra fazer essa bem pra dança online, Fih? Não, online não dá. Não dá pra fazer. Mas dá pra você chamar o Fih no direct e fazer essa bem-pedância, que é bem legal. E aí tá aí o Instagram dele e dá pra você fazer essa bem-pedância, que é um exame muito interessante. Ficou legal, né? Aí não serve pra ser uma falta. Ju, esse exame pra você vai ser muito legal. Porque você também vai nortear as suas próximas dietas em cima disso. E você vai descobrir quanto que tá o seu déficit calórico. Você já somou suas calorias? Você tá consumindo quantas calorias por dia? Não tô somando mais. Eu comecei no comecinho agora. Quanto você tava no início? Tava em 2.200? É. Vamos ver quanto você tava em 10 de calor. Digamos que você esteja fazendo 5 refeições de 25 gramas de proteína. Dão 125. 125 vezes 4 dão 600 calorias. Não. 500, desculpa. 500 calorias. 500 calorias com nada de gordura? Não, a pasta nesses dois dias eu não tava comendo, só a gema mesmo, no caso. Quantas gemas? Uma no café e uma na janta. 10 gramas. 90 calorias. 590. 600 calorias. E legume também nesses dois dias foi uma só de 100 gramas de legumes. Que legume? E brócolis. Brócolis? 100 gramas de brócolis vai te ofertar aí umas... 30 calorias. 640. Quanto de carbo? Em cada refeição, só 40 gramas depois do pós-treino de arroz. De arroz branco. 40 gramas de arroz. Cara, 40 gramas de arroz. Não dá nada de calor. Nossa, arredondando pra cima, com residual de gordura entre os alimentos, essas coisas, você consome 850 calorias dia. É, foi lá 900, eu estou no alto. Quantas, qual é o basal dela? Vamos lá, o basal é 1.641. O basal, velho, é alto pra mulher. Você tá comendo 50% das calorias do seu basal. Gente, como é que você tá ficando de pé, mulher? Ontem eu tava meio podre. Posso falar? Ontem eu tava. Hoje não, hoje eu voltei a comer mais, mas ontem tava bem ruzinho. Olha como é interessante. Se você tem um basal de 1.600 e faz duas horas de treino por dia, eu garanto que seu gasto calórico, por mais que você passe o dia inteiro morta, caída, porque você tá cansada, é na casa das 3.000 calorias. Porque você só faz carga, não faz muita musculação. Se ela gasta 3.000 calorias e consome 850, 900 calorias, eu vou te falar que você não come 1 terço do que você deveria comer. Eu acho um déficit calórico muito agressivo. É, não, foi esses dois dias. Nos outros, só foi de segunda e terça. Nos outros eu tinha carga. Quanto? Tinha no café, entre 40 gramas de aveia, pré e pós treino. Pré o quê? 70 gramas de arroz. E é pra mil. E tinha pasta de amendoim. Tinha gelo e tinha pasta de amendoim. Ah, então, talvez umas 1.300 calorias. Aí, tudo bem. Sim, não, foi segunda e terça mesmo, porque eu falei, eu quero, da última vez que eu competi no Rio, eu cheguei a 59 quilos. E eu falei, eu quero, pelo menos, ficar sequinha com 59, eu sei que é onde eu vou estar legal. Concordo. Mas, Fih, performance não é saúde. Qual o problema da Ju? A Ju, ela precisa catabolizar coxas e membros superiores. Então, ela obrigatoriamente está consumindo a massa muscular dela para complementar esse déficit calórico. Porque é impossível uma pessoa preservar a massa muscular consumindo um terço das calorias que você gasta no dia. É impossível. Não tem hormônio esteroide, que não é o caso da Ju, não tem hormônio esteroide que preserve uma massa muscular diante de um déficit calórico tão agressivo. Então, performance e saúde não andam juntos. A Ju recebeu um feedback dos árbitros. Você tem que reduzir em tamanho. Reduzir em tamanho para uma mulher definida como a Ju, significa perder massa muscular. Perder massa muscular é a pior coisa que tem. Porque você tem que sofrer efeito cão. Porque você vai ter que obrigar o seu corpo a utilizar os seus músculos como fonte de energia. Então, vai muito além de passar fome. Você literalmente tem que comer quase nada. Qual é o consumo, qual é o percentual de gordura dela, filho? É, então, tudo isso que você falou, você vê. O percentual dela já é muito baixo, né? Para a mulher, ela tem 52,6 kg de massa magra e 100 kg, que representa 86,1% do peso total. Ela tem 8,5 kg de gordura, o que dá 13,9%. Para a mulher, ela é muito baixa já. Qual é o limite ideal para uma mulher que não seria atleta? 17%, 18%. Não, o limite é inferior, né? Inferior. O superior é 25, ou seja, ela está com a metade, praticamente, do limite do saudável. Metade. Lembrando que mulher precisa de gordura nos seios, vai um pouco de gordura nos glúteos, que faz o delinear da mulher. E até a cadeia hormonal da mulher precisa, né? Não tem jeito. Tanto que uma mulher abaixo de 17%, já tem a minoréia de esforço, já diminui a menstruação. Então, assim, você vê que ela é bem seca mesmo. E o déficit que você falou, acaba catabolizando. Ela tem 14 litros só de água extra, que para a mulher é bom, representa 35%. Ela está igual o gnomo, praticamente, 65% dentro do músculo, 35% fora. Mas mulher. Mas é mulher, então, é ectal-x. Ju, sua taxa de metabolismo basal é muito alta. Se você não quisesse ser uma wellness, você ia poder comer pra caramba e não ia engordar. Não é o caso, eu vou continuar tendo ela. Prefere comer pouco. Prefere comer pouco. Você está feliz com as suas conquistas? Demais. Não pretendo mudar, o pessoal fica me perguntando na internet se eu quero voltar a ser grande. Não. Você esperava esse resultado? Ou foi além daquilo que você esperava? Você se surpreendeu? Me surpreendi, eu não esperava, não esperava, eu não esperava nem ganhar. Por mim, só de estar subindo no palco, já foi uma alegria imensa. Sempre foi um sonho ali, há dois anos, mais ou menos. E eu ter ganho, então. E ido pro overall, do lado das melhores atletas, sensacional. E bateu no overall ali, hein? Sensacional. Os árbitros disseram que você bateu bonito no overall. Não esperava. Que legal, Ju, você merece. A Ju, a gente convive aqui com a Ju, ela é meio que uma mãezona aqui da galera. Ela faz o arroz da turma, ela tem um dom na cozinha muito grande, ela tá sempre com esse sorriso doce, ela é alto astral. Então ela é uma mulher que ela acaba florindo a casa. Então eu sou muito orgulhoso de trabalhar com a Ju e ter encontrado a Ju e deixado ela na casa dos campeões. E o card de vitórias dela, ela entrou como aspirante a atleta. Ela não entrou como atleta. O card de vitórias dela comprova que ela tinha um grande potencial pro esporte. E os nobreiros também falam, né, Felipe? Tem como mentir, né? Tem que estar aqui. Cara, é impressionante. Já me emocionei, até. Ju, vai com a minha tia, faz um tempão que ela tá sem poder e ela merece. Tira essa foto porque você vai utilizar isso pro seu off-season aí ano que vem. Pessoal, tá aí. Obrigada. Imagina. Eu fico feliz de ver a evolução dos atletas, que condição física deles, enfim. E você vê como é interessante, todos eles têm um patamar ali de água próximo, 65%, 70% intra. Você vê que todos estão com baixo percentual de gordura. É diferente de uma população normal, né? E é legal isso que você trouxe, mostrar três atletas teoricamente diferentes. Um pequeno, um grande e uma moça. De uma moça. E o interessante, Felipe, ele sai inclusive do linear de atletas. Você já fez muita bioimpedância em muitos atletas. Esses atletas estão muito abaixo em percentual de gordura e muito acima em nível de definição do que muitos atletas que nós testamos. A maioria dos atletas que nós testamos tinha entre 8% e 10% de gordura na semana, no dia da competição. Você vê que eles estão em um patamar acima, né? O renomo com 5%, 5.2%. O BOF com 6 pontos, alguma coisa também. E até ela com 13%. Ou seja, eles se dedicaram. Muito, sem sombra de dúvida. E a genética também, né, irmão? Também. Filma ali, Murcia, um problema, por favor. Isso, pessoal. Isso é a casa dos campeões. Reta final. Faltando apenas 4 dias para a competição do Mr. Santos. Eu tive o privilégio de competir no Mr. Santos. E me orgulho muito. Está lá guardado. Na minha casa, meu troféu de campeão overall. Você estava lá, Fih? Estava lá, hein? Estava lá. Você assistiu? Eu assisti. Você ainda ganhou o ponche antes. Você lembra disso? Exato. Eu ganhei um campeonato no litoral, ponche. Depois eu fui para o Mr. Santos. Na categoria até 102 quilos. Eu ganhei a Master. Ganhei a Senior. E fui campeão overall. Inclusive, eu disputei o overall com um atleta que é muito amigo meu. Que eu gosto muito. Que é o Caio Bonfim. Que é atleta profissional da classe física como eu. Top. Ele ganhou na categoria até 90. Eu na até 102. Porque eu saí dos 85 quilos no Campeonato Paulista em julho. E fui para os 102 quilos em dezembro. 17 quilos em agosto, setembro, outubro, novembro. Comecei em quatro meses e meio. Foi o meu último off-season. Foi o seu último off. Dali você nunca mais fez, né? Aí dali eu era bodybuilder. Eu comecei a reduzir meu peso para entrar na Classic. E aí agora eu vou fazer um off-season de novo no ano de 2021. Porque agora, como profissional da classe física, eu posso subir quatro quilos. Ó, agora sim, hein? Que legal, hein, irmão? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Uma curiosidade para vocês. Sigam o Filinares aqui no Instagram. Nosso avaliador físico. Não se esqueçam. Reta final da Casa dos Campeões. Vocês precisam, precisam estar ali de olho. Porque a galera conta muito com a torcida de vocês. Valeu? Tchau. 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 Obrigado.